Olha, essa faca aqui é a faca do combatente do Pantanal Aqui vai o número do combatente do Pantanal, que ele fez o curso Aqui está o distintivo do curso, está escrito ali Aqui em cima no cabo você tem o símbolo do Pantanal, que é o jacaré Também tem aqui o nome do fabricante, que é a mesma que faz a faca do Guerra na Selva É a Zakharov, é isso né, Zakharov Você tem então essa faca que só pode ser utilizada também por quem faz o curso de guerreiro do Pantanal Operações no Pantanal Essa faca então é utilizada e o guerreiro ele vai adquirir essa faca Depois que ele fez o curso, é claro, e vai poder usar durante a sua carreira militar É uma simbologia também idêntica do combatente de selva Eu estou usando o gorro de selva aqui para mostrar apenas que existe E também existe o gorro, eu não consegui adquirir ainda para mostrar para vocês, emprestar Tudo isso aqui é emprestado Mas também existe um gorro lá, um chapéu específico do Pantanal Nós temos aqui então, que também é produzido pela mesma empresa, a Zakharov Olha só, são bem parecidas Essa faca é do guerreiro de selva, original Essa daqui é do combatente do Pantanal Tchau Tchau